Andei pelo mundo a vacilar Em tormentas atribulado a lamentar Mas ao longe eu vi um doce meigo olhar Era Jesus que por mim estava a esperar Seu olhar na escuridão é um astro No vazio é uma canção Recalma nos vendavas E forte abrigo no tufão Na longa devassidão da vida Em tristes horas de lazer e penúria Minha alma meditava abatida Em silêncio a sofrer grande amargura Seu olhar o meu caminho iluminou Com seus raios minhas trevas dissipou Tenho agora um novo canto de amor Viva ao lado de Jesus, o Salvador Cansado e desfalecido Com grande verso do fardo que levava Sentia desanimado e espavorido Então a Cristo eu clamava Com grande amor Com grande amor Ele envolveu-se e me olhou Com um encalmo E terno tom Me fez ouvir Com as novas do seu reino Que trouxeram-me alegrias do porvir Com as novas do seu reino Que trouxeram-me alegrias do porvir Com as novas do seu reino Com as novas do seu reino Com as novas do seu reino